A gente está aqui, Vitor, para falar dessa kermesse maravilhosa que há décadas acontece. A gente sabe que é uma kermesse que é voltada para as instituições de caridade e, é claro, não poderia faltar a figura do prefeito e também do nosso vice-prefeito, o prefeito Vitor. Estamos aí, Vaguinho, uma festa tradicional de Bilac. Essa festa é a 67ª festa, em louvor à Nossa Senhora da Conceição. Uma festa muito tradicional de Bilac, que a gente, a prefeitura, a gente, como está na liderança hoje da cidade aí, junto com o padre, apoiando totalmente a festa, que é para a igreja, para o asilo. Não só estão apoiando hoje a kermesse, Loureiro, como apoiaram o rodeio e fizeram o milagre no rodeio que nós tivemos aqui também. Hoje a kermesse, a gente sabe que aos poucos o Bilac está entrando nos trilhos, né? É. No modo geral. Graças a Deus, para nós é muito orgulho de estar participando e também ao mesmo tempo ajudando a nossa kermesse, que é tradicional da cidade, já há quantos anos, e não pode terminar. Gente, eu sempre, cada dia aumentando mais, né? Para nós é orgulho. É um orgulho de estar participando. É. Para nós é um orgulho de estar participando. Muito orgulho. É, é, sai o fácil do jeito que cê gosta, garanto que para ele cê não... Começar aqui com a primeira-dama. A gente sabe que é 67ª, 67 anos de kermesse. Quer dizer, você nem sonhava em nascer ainda, né? Já tinha essa kermesse. Mas eu queria falar da importância, Fabiana, nossa primeira-dama, para a Bilac, para as mulheres, para a família de Bilac e toda a região, essa super festa. Essa festa é uma tradição do nosso município. É, a gente só tem a agradecer a toda a comunidade, a todos os festeiros que trabalham incansavelmente para fazer uma festa grandiosa, uma festa desse porte, né? Então, é só agradecimento que a gente tem a todos. Eu falo para você, Margarete, que há tantos anos como empresária, tantos anos como mãe, tantos anos com a liderança, né? Como mulher que é em Bilac, como empresária também. Eu acho que a cada ano vem a kermesse, é hoje no Brasil, gente. Não é porque eu estou aqui junto de vocês. É muito difícil se manter um evento desse porte. Só que aqui, além de se manter, essa kermesse, ela cresce a cada ano. A cada ano ela cresce, melhora. Porque nós somos muitos unidos. O Bilac é uma cidade muito hospitaleira. O pessoal gosta muito de vir porque a comida nossa é muito boa. A culinária é perfeita. E temos cada dia crescido mais porque estamos aí para melhorar o mundo mesmo, né? Então, o pessoal aqui é muito família. O pessoal vem mesmo para viver esse ambiente familiar. Criada na pegada nem de roça, é só eu faço do jeito que cê gosta, garanto que pra ele cê gosta.